Na dica Santos Simões de hoje, nós vamos ensinar a instalar uma tomada dupla com facilidade. Antes de começar, certifique-se de desligar a energia do disjuntor correspondente. O primeiro passo é escolher a localização ideal para a tomada dupla, levando em consideração a altura e a proximidade de pontos de energia. Primeiramente tira a capinha da frente, você com a chavinha de fenda já tira por aqui. A gente vai ter acesso aos bornes agora e faz a ligação dos jumpings. Vou desencapar eles, três pedacinhos, de acordo com a cor. Aí vamos conectar, depois de desencapados, vamos conectar aos bornes. Primeiro abre eles. Deixando todos abertos, para adiantar, colocar os cabos. Caso o cabo ficou um pouquinho curto, só dá uma voltinha nele, para acertar. Ficou longo, quer dizer. O verde fica no meio, que é o aterramento. Tem aqui a marcação do neutro, tem um N aqui. E aqui tem o símbolo de aterramento. Aqui eu ligo o neutro, que é a cor azul. E o vermelho com a fase. Feito a ligação dos jumpings, vamos para a ligação até a caixinha. Primeiro desencapar os cabos. Lembrando que a energia tem que estar desligada. Vamos ligar a tomada agora. Verifique a posição dela. O terra fica para cima, um pontinho. E vamos ligar cada um respectivo com a sua cor. Vermelho. O verde. E o azul, que é o neutro. Finalizamos a ligação. Cada um com a sua cor. Simbolizando fase, terra e neutro. Agora é só colocar na caixinha. Vem os parafusos aqui, no próprio suporte. A gente vai acomodar ele na caixinha. E agora é só parafusá-la. Simulando a parede da sua casa. Depois, parafusado. É só colocar a capinha. Verificar a posição. O nome aqui. Está pronto a nossa caixinha instalada. Lembre-se sempre de seguir as normas de segurança. E se necessário, consulte um profissional eletricista qualificado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe o seu like e ative as notificações para receber as novidades. Aproveite para deixar nos comentários qual conteúdo gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo.